Bom, vamos agora para os melhores momentos do título do Flamengo em cima do Fluminense e análise aqui dos comentaristas cariocas. Pênalti para o Flamengo aí, Ronaldo, René. Olha bem, é o terceiro pênalti seguido que o goleiro do Fluminense faz. Entendeu? A cobrança do Gabigol, ele bate muito bem pênalti, não perdeu nenhum, acho que bateu 20, perdeu um, negócio desse. Mas a superidade é clara do time do Flamengo, não tem o que discutir. O Fluminense não deu um ataque no primeiro tempo, não fez nada no primeiro tempo. Então, para ficar aqui criticando que é isso, que é fulano, que está velho, não adianta nada. O Flamengo tem um time muito superior, não é? Ganhou de 3 a 1, mas o Fluminense teve a chance até de empatar o jogo na cabeça de um cara que é cabissudo, que é o lateral esquerdo, não é? Que ele errou a cabeçada, não pode errar a cabeçada. Aí foi pênalti, ele foi consultar o VAR, eu também achei pênalti, porque o centroavante, que é o Caio Paulista, ele já tinha tomado a frente do zagueiro e foi derrubado, pênalti, e o Fred bateu e fez o gol. Mas foi merecida a conquista do Flamengo, primeiro fez uma campanha melhor, e segundo, que tem um time muito melhor que o do Fluminense. Você falou Caio Paulista, é o Rodrigo Caio, né? Vamos lá, professor. Olha, a gente tem que analisar da seguinte forma, ontem eu assisti a final Palmeiras e São Paulo. Qual gol que ele perde aí, ó? Brincalhão, errou a cabeçada, não dá, ó. Eu assisti a final São Paulo e Palmeiras, não tem nenhum time do Brasil hoje que tenha os 10 jogadores, os 10 jogadores que joguem futebol redondinho como joga o Flamengo. Você pega os 10 jogadores do Flamengo, você não encontra um que diga assim, esse cara é um pouquinho cabiçudo, esse cara é um pouquinho... não, são os 10. E aí, quando a bola rola, os 10 jogam ao mesmo tempo, o que não acontece com os outros times. O que acontece com o Fluminense, quando o Fluminense tem a bola, não são os 10 jogando tão redondos. Alguns jogam muito e redondos, outros jogam, são esforçados, aí faz toda a diferença na hora do jogo. O Fluminense não consegue sair, o Fluminense fez até algumas pressões em cima do Flamengo, adiantou, dificultou, mas o Flamengo saiu tocando em cima da pressão. E o Flamengo, quando faz a pressão em cima do Fluminense, o Fluminense entrega, faz o passe no pé do outro jogador do Flamengo. Nem sempre é quem faz a pressão que vai roubar essa bola, mas o outro que está mais atrás, fechando a linha de passe, é uma diferença muito grande. O Fluminense é um time que está sendo montado em evolução, vai melhorar, vai conseguir encaixar outras peças, arrumar o time de uma forma diferente. Então, eu acho que o Fluminense foi aonde podia chegar e o Flamengo ganhou como deveria ganhar. Fala, Ronaldo, mais sobre o jogo aí. Olha bem, o Renê falou uma coisa que nós já tínhamos dito aqui há algum tempo. O Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. Não tem um time no Brasil que é melhor do que o Flamengo. Ah, São Paulo, Palmeiras, não é melhor do que o Flamengo. Os dois, o São Paulo está jogando um bom futebol, o Palmeiras tem bons jogadores, mas o Flamengo é melhor do que o Flamengo. Pode perder, porque no futebol tudo é possível. Nós até comentamos que esse jogo aí, tecnicamente, se o Flamengo tivesse 100% e o Fluminense tivesse 100%, daria o Flamengo. Daria o Flamengo. E nós dissemos aqui o seguinte, o Flamengo vem com 4 no meio campo, o Fluminense vem com 3, sendo que desses 3, o que volta, volta por voltar, que é o caso do Nenê. Então a vitória para mim foi justa. É, eu acho que vocês, agora eu vou dar a minha opinião, vocês estão completamente de razão. Cheio de razão. Mas se você avaliar esse gol aí, você vê o pênalti. Houve falha? Falha de quem? No pênalti. Estou perguntando se houve falha do Fluminense no pênalti. No gol do Flamengo? É, no pênalti. A saída foi a tabalhoada do goleiro, no meu modo de ver. Então houve uma falha. Mas todo gol é uma falha. Estou perguntando se houve uma falha, estou te perguntando. Estou falando desse gol, foi uma falha ou não foi uma falha? Foi, foi. O segundo gol do Flamengo, no chute do Gabigol, houve alguma falha? Houve. Houve uma falha. Então o Flamengo foi muito superior ao primeiro tempo. Mas ganhou de 2 a 0 por duas falhas do Fluminense. Não foi isso? Vocês estão falando? Mas aí... Aí você vem para o segundo tempo. Não, não, estamos falando isso. Não, não, estamos falando isso. Quem está falando isso é você. Não, estou perguntando. Não, você está perguntando, nós estamos respondendo. Mas não estamos falando. É infinitamente superior. Nós estamos falando que o Flamengo ganhou por causa disso. Não deu um chute a gol no primeiro tempo, né, Renê? Não deu um chute a gol no primeiro tempo, né, Renê? Porra, mas aí tu não pode analisar futebol assim, Edson. Como é que não pode, Ronaldo? Estão falando de falha. Ah, sim, você não. Futebol não se analisa assim. Cada um tem uma análise. Se você está em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, o adversário falha não, porra. Claro que pode. Cada um analisa de toda maneira que achar melhor. Então... Você tem duas falhas. Então o Flamengo não tivesse... Duas falhas. Então já que você está perguntando, me permita fazer uma pergunta? Claro. Se o Gabigol não tivesse chutado o goleiro do Fluminense falharia... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O Fluminense não deu um chute, o Flamengo é o melhor. Não tem se discutir. Ninguém está discutindo isso. O Flamengo se o Gabigol não tivesse chutado. Apenas estamos comentando o seguinte. O Flamengo foi de 2x0 com duas falhas do Fluminense. Mas se o Gabigol não tivesse chutado, o goleiro ainda falharia? Aí a estratégia foi errada ou foi certa? Aí eu estou perguntando agora para os dois, que são comentaristas. A estratégia foi errada ou foi certa? Aí você vem para o segundo tempo. No mesmo chute. Você vem para o segundo tempo. Você vem para o segundo tempo. Como é que foi o Fluminense no segundo tempo? Como é que foi o Flamengo no segundo tempo? São perguntas que eu estou fazendo para vocês, para que a gente possa chegar a um denominador comum e analisar aqui dentro do programa. Estou fazendo perguntas. Só existem as falhas quando alguém proporciona um ataque. O Fluminense falhou em não fazer aquele gol com o Danilo? Falhou. Por quê? Porque o Flamengo falhou na sua marcação. Aí o Danilo poderia ter feito. Mas aí o Fluminense não foi competente em fazer o gol. O Flamengo, o Fluminense falhou. O Flamengo foi competente. Porque ele já tinha chutado do mesmo lugar e tinha saído uma defesa maravilhosa do Marcos. O Marcos tinha feito, o Felipe tinha feito uma defesa maravilhosa. E nessa, a defesa era difícil e ele poderia, era defensável como ele tinha feito. Mas se não tem o chute, se o Flamengo não chega na frente, não tem essa falha. Não, mas a nível de estratégia. Estou perguntando estratégia. O jogador chutar não é... É normal o Flamengo chutar, o Gabigol finalizar. Eu estou falando a nível de estratégia, como foi dito. Mas uma hora... Quer dizer, o Ronaldo comentou que o Fluminense não deu um chute a gol, mas a estratégia foi errada no primeiro tempo? Eu estou perguntando. Eu estou aqui para perguntar. Olha bem, eu não vou culpar a estratégia. Eu vou culpar a determinação e também um detalhe importante. O Flamengo não deixou o Fluminense jogar. Eu não sei se o Renê vai concordar. Não deixou. O Fluminense não passava do meio campo. A bola não saía da defesa, o ataque não segurava nada, a bola não saía. Quando saía jogando, o Flamengo roubava e ia tocando, tocando, tocando. Era um desespero total. A diferença está exatamente nesse ponto. Na qualidade técnica. O Fluminense também tentou abafar algumas vezes e o Flamengo saía tocando. Teve um lado direito lá com o Felipe Luiz, tinham três do Fluminense. Ele tocou... Foi no início do jogo, né, Renan? Foi no início do jogo. Tocou, 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 saíram jogando. Essa é a diferença. O Fluminense não consegue sair jogando porque não tem essa qualidade ali atrás. Mas a qualidade do Flamengo para sair jogando é espetacular. Essa é a diferença. O Edilson tocou num assunto que os dois viram 2x0 no primeiro tempo, duas falhas. O gol do Fluminense foi falha? Foi um pênalti, né, Renan? Não, estou perguntando se foi falha. Claro que foi. O zagueiro nunca pode deixar o seu trabalho e tomar a frente dele. Não, mas é diferente. Foi uma falha e foi seu Rodrigo Caio. Mas é diferente. Porra, como é diferente? São falhas diferentes. Como é que é diferente, Renan? São falhas diferentes. Se você está dizendo que foi uma falha do Rodrigo Caio, são falhas diferentes, né? Vamos botar a repercussão aqui, a vitória do Mengão no jogo, esse título, em cima do Fluminense. Vamos lá? Coloca aí, vamos lá, vamos lá. Eu não vou falar nada. O que aconteceu? Eu não passei. E segue esquina. Anota aí. Fortalece a prateleira aí que está chegando mais um. Uhul, uhul. Mais um. Sai do Rio. Sai do Rio. Sai do Rio de Janeiro. Jogaram como nunca perderam como sempre. Nação, muito obrigado pelo apoio de vocês. Muito obrigado por tudo. E podem comemorar mais um título. Vocês merecem. Mais um, hein? Mais um, tio. Legal, legal. Faz parte, né? Ganhou, já comemoração. E eu acho que isso que é o gostoso. É uma rivalidade do futebol que nós não podemos deixar acabado. O público participa disso. Conquista, não tem... O público daria a volta olímpica, aquela coisa toda. Mas foi altamente merecido. Não há algo indiscutível. Indiscutível. É, não tem que se discutir. Desde o início do campeonato. Desde o início. Desde o início do campeonato nós sabíamos. E teve uma pergunta. Eu respondo o seguinte. Durante algum tempo o Flamengo vai reinar no futebol carioca. Essa é a pergunta da nossa enquete hoje. E tem um detalhe, né, Renê? Não tem jeito. Começou o campeonato carioca até a quarta rodada com o time de reserva. E só perdeu com o Fluminense. Só.